Aí pessoal, tudo bom com vocês? Olha só pessoal aí ó, a qualidade do boi aí, viu? Tem esses outros aqui ó, pra vocês verem aí ó, viu? É a partir de 2.200 aqui pessoal, viu? Olha aí ó, a qualidade do boi aí ó, viu? Muita raça, da onde veio, teve um aí, pessoal, que a turma ficou bem interessada aí no boi Esse aqui é o mesmo curral, viu? Olha aí a qualidade jogada aí ó, vou mostrar pra vocês outro bezerro bom aqui ó Olha aqui ó, holandês aí né? Olha aqui ó, a bezerrinha aqui ó Bezerrinha é ajeitosa né? Pelo menos aparente Olha lá aqui ó Vamos girar aqui pra gente, aí a gente vê o braque das bezerrinhas Olha aí ó, boa, boa, boa Olha aqui pessoal, uma noviadazinha aqui ó Uma garrotada boa aí ó, pra vocês verem aí ó Vamos ver aqui como é que tá pedindo aí Olha aí ó Essa rada toda bem, bem obradazinha aí É verdade, é verdade, é verdade, obrigado Olha aí ó Vamos ver aqui ó, como é que ele tá pedindo aqui Aí, e aqui a quanto que tá pedindo? A dois e cinquenta eu vendendo aqui e ele botou a mil e setecento Dois e cinquenta eu vendendo aqui e ele botou a mil e setecento aqui Olha aqui pessoal, mano, todos os animais aqui ó Essa aqui é a quanto aqui? Essas duas maiorzinhas, a mil e setecento A mil e setecento Essa daqui é a mil e seiscento E a mil e seiscento, as bezerradas foi maior mói aí pessoal de bezerra Olha aqui pessoal Essa daqui deu uma cambrazinha na perna dela Essa outra aqui Olha aí ó Olha aí pessoal, mais outro garrota aqui ó Olha vocês já A mil e quinhentos reais aí ó Tá bezerrado deu uma bacadazinha né Olha aí pessoal O comércio tá meio fraco né É rico com o dinheiro É É verdade Mas não é muita coisa não né Aí vai dar tudo certo Vai, fé em Deus É Garrota por um aí ó De mil e quinhentos contas aí ó Olha aí Olha aqui pessoal Paredes de bezerro boa aí ó Pra vocês verem aí ó Aí aqui a conta Quanto é isso? Prima aí eu peço três e duzentos Mas eu tenho preço de vender Três e duzentos pessoal Mas tem preço de vender aí Bezerro mistíssimo Tá no poto né Tá no poto né Olha A feira é pegada É a boca derreta Pegar no rimbrabo de coração Olha aí Olha aí pessoal Os garrotos aqui Esse garrotos aqui tá a quanto potência? Esse garrotos é mil e novecentos Mil e novecentos E os outros É dois e quinhentos Dois e quinhentos aqui aparelhos Esse maior é mil e novecentos Olha aqui pessoal Aqui ó Dois mil e quatrocentos aqui ó Tá pedindo aqui ó Deixa eu olhar pro outro lado aqui Fica melhor Olha aí pessoal aí ó Qualidade do garrotos aí ó Show de boi aí ó Bom demais Olha aqui pessoal Aqui ó Parei aqui seis mil e duzentos pontos né Seis duzentos Mas eu tenho chorinho Tenho chorinho né Pra ajudar o comprador né Ajudar o freguês né Pra ele comprar uma vez E voltar de novo né É isso aí Comprar a pessoa Tem que ter o preçinho Que é pra É verdade Olha aí pessoal Esse garrotos bom aí Vem Dá mais dois aqui Seis duzentos Seis mil e duzentos Conta aqui ó Olha aí pessoal Chegando o gado aí ó É isso aí gente Seis duzentos Seis duzentos Seis duzentos Top, top né Coitada Tinha quebra a mão É Essa corda aqui ó É lá no final Olha esses daqui é quanto Aqui essa parezinha Aqui essas parezinhas Essas duas parezinhas ali É cinco e seiscentos Mas não tô amarrada É cinco e seiscentos pessoal É Esses dois só não é meu não Os de lá E esses daqui é teu Esse daqui é do melancia André Porque é Esse Esse do lapialzinho aqui Três e oitocentos Garantindo aí Carrega dois tempos d'água Aqui Passa esses aqui ó Olha aí ó Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é E a pareada O gado nelora aqui ó Olha vocês aí Nove quinhentos É a partir de nove quinhentos É Olha aí pessoal Até dez quinhentos aí Agora é o gigante O bicho desse gordo daqui Esses maiores gordo É ele gordo Chega quantas arrombas Chega Chega Eles são gigantes Olha aqui ó Qualquer gordo Procura aí Olha aí Olha aí Olha aqui pessoal Dois mil e quatrocentos aqui Esse garrote E a nuvia aqui É três mil e trezentos Muita gente também procura As nuvias pessoal Procura O gado de fêmea Né Pra produção de bezerro Aqui chega muito gado de fêmea Mas é mais voltado Pra o leite Tá certo A nuviadazinha assim Pra produção de bezerro Mas É mais difícil pessoal Aqui chega menos né Mas se ela não tiver Buxuda Mas tá em ponto De pegar a criva Ela é grande E esse daqui É o boi aí ó Tá Os seis Lá pra ir pro confinamento Pessoal Peço a vocês que Deixem o joinha Se inscrevam Pessoal Queria Que vocês me ajudassem A chegar Pelo menos a Dois mil e quinhentos likes Dois mil e quinhentos Três mil likes E joinha Viu E visualização Queria que vocês compartilhassem Vão lá no canal Dinho Universo Se inscrevam no canal Dele Viu Tem Brejo Encantado Viu Também O canal Brejo Encantado Vocês não vão se arrepender não O canal é muito bom também Viu Aquele salo Olha aí pessoal aí ó Olha aí pessoal aí ó Isso é tudo Garrotado aí ó Descerrado aí né Eu não sei se já foi vendido Então o tarifo O curral já estão Tirando pra fora Pra vocês E aí Patécia Primeira Esse gato foi vendido Já foi Pra vender Pra vender Pra vender A partir de quando Olha aqui Essa boiada aqui pessoal A partir de mil e setecentos reais Aí ó Olha aí pessoal Quatro setecentos Quatro mil e setecentos Pessoal Esses dois vezes meio Passam Olha aí pessoal Aqui ó A parte tá pedindo Três mil reais Nesse garrota aqui É um garrota grande aqui né É um boi já O animal desse aqui né É fora de arrobação Mas hoje ele tem Quantas arrobas Mais média Oito arrobas por aí né Oito pra nove Mas ele tem caixa pra mar né Se ele gordo Ele dava o que As onze pra doze Essa média né Olha aqui pessoal E essa bezerrinha É a bezerra né É E a quanta Essa bezerra Mil e setecentos Olha aí Top de linha aí E o garrota do homem É bom também viu Olha aqui pessoal É uma bezerra é É É a quanta Essa bezerra Mil e seiscentos Mil e seiscentos reais Aí ó Um preço Precinho bom aí né Tem agitadozinha Tem agitadosa mesmo aí Olha aí pessoal Vamos ver aqui Olha aqui Olha aqui Bezerra boa testada aí Ó pessoal Bom momento Tá feira aqui Muita gente Tá feira Tá agitada Chegando muita Bezerrada fêmea Chegando muito Gado macho Olha aí Olha aí pessoal Aí ó Bezerrada show aí Viu Bezerrinha boa Boa no grau aí Coisa linda aí Coisa linda aí Olha aqui A quanta aqui A mil e trezentos Olha aí pessoal A mil e trezentos reais Coisa linda mais aqui ó Coisa linda aí E aí tudo bom Primeira Como é a história lá do cabo Bota o cabo pra acordar Acorda Favim Pra dentro Comer a jega Favim Filipão Acorda carai O cabo já tá passando Da hora de ajeitar os animais Né É rolar Da um mil e da jegue Da água E essas aqui E essas aqui A partir de quanto Essas aí A dois e trezentos A dois e trezentos Mas tem preço Mas tem preço É a pedida né É a pedida Olha aí Bora Favim Meu patrão Acorde Pra dar Pra dar mil e ao jegue Filipão É Filipão é É Filipão e Favim Então é isso aí gente Esse é mais um vídeo aí Do canal Simão Pecuarista Deus abençoe cada um de vocês E até O próximo vídeo